Livre Acesso Livre Acesso Em Tua presença eu tenho Livre Acesso O céu se rasgou Me aproximou Na presença do Senhor Sangue e carne e sim Derramou por mim Me trouxe de volta ao jardim Eu fui redimido Aleluia Foi abenço ouvido Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre si carregou O céu se rasgou Me aproximou Da presença do Senhor Sangue e carne e sim Derramou por mim Me trouxe de volta ao jardim Eu fui redimido Aleluia Aleluia Fui abenço ouvido Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre si carregou Eu fui redimido Eu fui redimido Eu fui redimido Eu fui redimido Aleluia Fui abenço ouvido E aí A culpa que era minha Nossa senhora O Perfeito amor Não enxerrou a dor Me viu além da cruz Morreu o meu Jesus Morreu o meu Jesus O teu, teu feito amor Não enxertou o lado Ele me viu, me viu além da cruz Morreu o meu Jesus Morreu o meu Jesus Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus soube, se encarregou Se ligou Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus soube, se encarregou Se encarregou Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus soube, se encarregou Jesus sobre si Carregou Eu sou redimido, amado, o sangue de Jesus Obrigado, meu Deus, obrigado Aleluia Quem inventará a cruzação contra nós Quem nos condenará, Cristo morreu junto a nós Eu tenho livre acesso, Jesus, Jesus, o livre acesso Aleluia Eu fui redimido, aleluia Fui absolvido, aleluia A culpa que era minha Jesus sobre se carregou Oh, 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 oh Amém.